26 de novembro, começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Curi, recebe a consultora e professora de psicologia econômica, Vera Rita de Melo Ferreira, que analisa o pensamento e a psicologia nos cenários econômicos. Fique conosco! Hoje eu gostaria de tratar acerca de dois procedimentos importantes que as empresas optantes pelo Simples Nacional devem estar atentas ao longo das próximas semanas. O primeiro procedimento diz respeito à possibilidade de agendamento da opção pelo Simples Nacional no ano de 2017. Este agendamento já é possível e pode ser realizado no domicílio tributário eletrônico do contribuinte até o dia 29 de dezembro. Caso você não queira fazer este agendamento agora, o que irá ocorrer? Em princípio, a partir do dia 1º de janeiro, as empresas poderão fazer a opção definitiva e a empresa, então, que deixar para fazer isso naquele momento, poderá fazê-la até o dia 31 de janeiro. Essa questão da opção pelo regime em 2017 nos leva ao segundo procedimento que eu gostaria de tratar hoje aqui. Desrespeito ao procedimento aberto às empresas que foram notificadas da exclusão do regime pela existência de débitos. Essa notificação foi enviada a mais de meio milhão de contribuintes. E esses contribuintes, então, caso queiram permanecer no regime em 2017, devem liquidar os débitos existentes, inclusive com a possibilidade de fazê-lo, optando de forma antecipada pelo parcelamento em até 120 meses, que foi instituído pela Lei Complementar nº 155 de 2016. O parcelamento da Lei Complementar nº 155 de 2016 não admite a inclusão de débitos posteriores a maio deste ano. Ou seja, se a empresa possui débitos em junho, julho, agosto, qualquer mês posterior a maio, ela deve regularizar esse débito fora do parcelamento. Desta forma, o parcelamento de débitos anteriores a maio e a solução de débitos eventualmente existentes posteriores a este período permitirá o eventual agendamento da opção pelo regime no ano que vem ou a opção definitiva a partir de janeiro de 2017. Visitar o zoológico e conhecer seus animais é um passeio que todo mundo já fez com toda certeza, mas ele pode ser feito de uma maneira muito diferente e interessante. O zoológico da cidade de São Paulo oferece a oportunidade dos visitantes irem ao local durante a noite. Tigres brancos, tamanduás, hipopótamos, lobos e leões são exemplos de animais que têm hábitos noturnos e são muito mais fáceis de serem observados. Os passeios noturnos têm três horas de duração e é preciso agendar com antecedência. O zoológico fica situado na Avenida Miguel Estéfano 4241. Visite, você vai se surpreender! Na última segunda-feira, dia 21, ocorreu a abertura da Semana Nacional da Conciliação 2016, que aconteceu até o dia 25. O evento ocorreu no Parque da Água Branca e contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascarete e demais autoridades civis e militares. Para cumprimentar primeiro o CIMP pela presença, pelo prestígio a esse evento, hoje nós estamos realizando um evento emblemático que é justamente para mostrar à sociedade a necessidade do diálogo, da aproximação, mostrar que o judiciário está aberto para aproximar as pessoas. Nós temos nos nossos espaços de conciliação e mediação uma mesa redonda, que é justamente para facilitar esse diálogo, facilitar essa aproximação. E nós temos certeza que esse evento será muito bem sucedido, nós vamos conseguir realizar um grande número de conciliações, mas mais importante que tudo isso é passar uma mensagem à sociedade. O judiciário está aberto, até antes de iniciar o processo, para realizarmos acordos, para fazermos sessões de conciliação e mediação. Hoje nós temos 213 centros judiciários de solução de conflitos em todo o Estado, 213 espaços, portanto, até para uma conciliação pré-processual, ou seja, antes de instaurado qualquer processo, e nós queremos prestar esse serviço à cidadania. Temos consciência de que o que resolve o conflito é a conciliação, é a mediação. A sentença resolve um processo, e às vezes, por consequência, um conflito, mas não é sempre. Então, a semana da conciliação, ela tem a sua importância, no sentido de fazer marcar, justamente, ao público em geral, a disponibilidade desse serviço tão importante, que deveria, no meu ponto de vista, ser utilizado por todas as pessoas antes de ingressar no Poder Judiciário. Você sabe o que é arbitragem? Como funciona? Em quais casos é possível aplicá-la? O advogado Marcos Bernardini explica. A arbitragem tem se mostrado uma das melhores formas, e mais rápida, de se resolver conflitos decorrentes de contratos empresariais. A arbitragem, ela se aplica, ou seja, eu posso optar pelo procedimento arbitral somente em questões de direito patrimonial disponível. O empresário, ele tem liberdade, por exemplo, de dispor, de negociar a respeito dos seus contratos empresariais. Contrato de empréstimo, contrato de incomodato, contrato de representação comercial, contrato de compra e venda, por conta dos seus produtos, dos seus fornecedores. Então, todos esses contratos são disponíveis, tratam de direito disponível. Então, eles podem ser submetidos, quando dão eventual problema, a um procedimento arbitral. Então, a arbitragem é uma forma alternativa de solução de conflito em que, optando as partes, ela vai ser resolvida de no máximo seis meses e o árbitro é escolhido pelas partes. Esses são os principais benefícios em submeter o litígio a esse tipo de procedimento. Você sabia que as roupas, em geral, também podem nos proteger do sol? A pequena notável desta semana é uma empresa especializada em proteção solar para roupas, feita para quem pratica esportes de natureza, como pesca, caminhada, montanhismo, entre outros. Nós trabalhamos com diversos produtos, né? Então, a gente tem calças, calças para quem vai fazer caminhada, ou para quem vai pescar, com um zíper destacável no joelho. Nós temos camisetas de algodão, camisetas de poliamida. São roupas leves e confortáveis, feitas com material que não agride a natureza, proporcionando sustentabilidade ao meio ambiente. Veja como funciona a sua linha de produção. As nossas camisetas, elas são todas estampadas e a gente usa um processo de estamparia bem diferenciado do que existe no mercado. A estamparia é feita em reativo, então ela não tem toque nenhum, assim. Ela é estampada, depois ela é vaporizada. Isso faz com que a durabilidade da estampa seja infinita. A empresa está no mercado há muitos anos e as expectativas são as melhores para 2017. O que o nosso público, ele sempre espera é que a gente traga as novidades em termos de tecnologia. O CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, realizou no último dia 22 o seminário A Nova Missão do Profissional de Mídia Digital, direcionado a profissionais de mídias digitais, comunicadores, empresários e educadores. Nós falamos sobre as competências técnicas, que são fundamentais, mas principalmente sobre as competências comportamentais que fazem diferença no mundo e que tornam um profissional diferente. Principalmente no que se refere à transmissão de conteúdo, à transmissão de mensagem e a fazer algo diferente que possa trazer relevância e ser útil na vida das pessoas. Entrevista da Semana A nossa convidada de hoje é a doutora Vera Rita de Melo Ferreira. Ela é especialista, é doutora, é psicanalista, enfim, trouxe uma série de livros e novas teses ao Brasil. É um prazer tê-lo conosco, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui também. Agora, a senhora escreveu livros e trouxe teses novas da psicologia econômica. O que vem a ser isso e quais são esses livros? A psicologia econômica estuda como a cabeça da gente funciona e como ela também funciona mal quando a gente toma decisões, quando a gente se comporta em áreas da vida como consumir, se endividar, investir, abrir negócios, fechar negócios e também nas áreas macro, como inflação, desemprego, inovação, políticas públicas em geral também. E a senhora trouxe essa tese em que ano? Então, eu fui começar o mestrado em 94, justamente para estudar os efeitos da inflação altíssima que a gente estava vivendo no Brasil sobre a nossa cabeça. E trouxe para o Brasil, hein? Então, eu comecei a partir de 94 e fui seguindo no mestrado, entrando em contato, descobrindo que existia gente estudando a psicologia econômica, na verdade, há mais de 100 anos. Puxa vida! Começou na França. Psicologia econômica. Então, vamos entender um pouquinho o que vem a ser a psicologia econômica? Então, ela estuda esses comportamentos econômicos, como a gente muitas vezes toma decisões por impulso e muito menos frequentemente a gente toma decisões com mais cuidado, ponderando melhor as alternativas. Porque aquilo, querer acertar, todo mundo quer. Isso ninguém discute, mas nem sempre a gente acerta. Por quê? A psicologia econômica estuda isso. Bem, quando a gente começa a se aprofundar na psicologia econômica, existe o foco para políticas públicas, para governos, para as empresas e para as pessoas. No que ela diverge e no que ela é igual? Na verdade, o que a gente estuda, tanto para o indivíduo, quanto para o gestor, ou gestor público ou privado, é mais ou menos a mesma coisa. Já foram identificados vários erros sistemáticos, que tem esse nome, porque a maior parte das pessoas comete os mesmos erros, do mesmo jeito, nas mesmas situações. A tomada de decisão, ela tem uma parte emocional e uma parte racional. Isso. Dá para falar um pouquinho a respeito, por favor? Então, o ser humano, desde os nossos ancestrais, se acostumou a ter reações muito rápidas, por impulso, só visando uma sobrevivência imediata, então só olhando para o curto prazo. Isso é o lado mais emocional, o lado mais dos impulsos, até dos instintos. É o mais forte, porque está com a humanidade desde os primórdios. Muito mais recentemente, é que o nosso cérebro começou a desenvolver a parte, que é aqui da frente, principalmente, que é mais responsável pelas operações mais sofisticadas, a lógica, a noção de tempo, o raciocínio, a razão. Só que, para a razão, isso aqui é interessante, para a razão funcionar bem, ela tem que estar azeitada, tem que estar lubrificada pelas emoções. Senão, se uma pessoa tiver uma lesão na área emocional, ela não consegue decidir, porque ela pesa os prós e os contras, e ela não consegue ter o impulso de dizer, não, eu vou desse lado. Ela fica assim, tá, 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 tá. Empatou, não sei qual que eu escolho. Então, a gente precisa do impulso para poder escolher. Então, esse cenário de dizer, ah, essa pessoa é fria, essa pessoa não é, qual a sua avaliação? É só até a página 3, que as pessoas são frias. E da página 3 em diante? Ah, é muita emoção, o tempo inteiro, muitos impulsos. Na verdade, o tempo inteiro, as emoções estão presentes. Elas permitem, por exemplo, que a gente pense ou que a gente nem consiga pensar. Um exemplo é o pânico. O pânico inunda a pessoa, ela para de raciocinar. Ela ficou tomada por aquela reação emocional. E, em menor escala, as emoções estão presentes na gente o tempo inteiro. Bem, quais são as etapas de uma tomada de decisão? Eu costumo dizer que são três etapas principais. Primeiro, a gente percebe, a gente coleta dados, a gente olha em volta, se informa. Depois, a gente tem que avaliar esses dados, essas informações, para ver qual que é a melhor alternativa, qual que vai me trazer um retorno melhor. E, por último, então, a gente escolhe. Só que, se a gente perceber de uma forma deformada, e isso é muito comum de acontecer, a gente vai acabar avaliando também de um jeito distorcido. E, no fim, a gente que estava com a intenção de acertar, acaba escolhendo, muitas vezes, o que não é o mais adequado. Endividamento é um exemplo. A pessoa pega um crédito, acha que vai conseguir pagar. Ela acredita. Crédito até já vem das palavras acreditar, é a mesma raiz. Ela acredita que vai pagar. Às vezes, não fez a conta direito, não pensou direito, não pesquisou direito para ver qual que seria a melhor opção e se dá mal, infelizmente. Às vezes, tem uma coisa chamada mercado, que influencia a percepção dos cenários e muda por decisões externas que internamente não foram avaliadas e é impossível se prever. É verdade. Decidir é uma coisa que, aliás, a gente não gosta de fazer. Podendo, a gente terceiriza. A gente empurra, delega para outra pessoa, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Se eu estou entendendo adequadamente, existe uma adequação e uma tendência do ser humano ao comodismo. É verdade, é uma inércia, que a gente chama de viés de status quo. Deixa como está para ver como é que fica. Vai empurrando com a barriga. Isso também vem dos nossos ancestrais. É uma tendência que a gente tem de poupar energia, porque lá atrás, os nossos ancestrais de quem a gente descende foram aqueles que conseguiram economizar a pouca comida que eles encontravam e, por isso, sobreviveram. A gente continua com essa tendência. A gente economiza raciocínio, porque dá trabalho, gasta muita glicose pensar. Então, a gente economiza todos os recursos possíveis e acaba, muitas vezes, não indo atrás das mudanças que são necessárias. O que são os erros sistêmicos? Os erros sistemáticos. Eles são os erros que se repetem entre a maior parte das pessoas, até mesmo em culturas diferentes, elas cometem o mesmo tipo de erro e eles são previsíveis, muitas vezes. Por exemplo, o espírito de manada. A maneira como a gente se deixa influenciar pelos outros, se contagia pela atitude de outras pessoas e acaba indo junto, no que a gente chama de abanada mesmo, sem pensar muito e sem avaliar o risco. Aliás, não conseguir identificar risco é um outro erro sistemático. A gente... A área já ganhou três prêmios Nobel de economia e um deles foi dado para um psicólogo, Daniel Kahneman, em 2002. E ele sempre diz, Nós corremos riscos porque não nos damos conta de que sejam riscos. Se a gente atentasse para o fato de que é risco, a gente fugiria. Quando a gente abraça o risco é porque a gente não está sabendo que aquilo é arriscado, que aquilo é perigoso. Que interessante. E esses erros sistêmicos... Sistemáticos. É, sistemáticos, perdão. Eles ocorrem nas tomadas de decisão, em todas as esferas. É, começa na percepção, na avaliação e acaba depois tropeçando na hora de escolher. Agora, como é que a gente traz isso para a gestão dos negócios no dia a dia, das empresas, das pessoas, da atividade econômica própria menina? Qual é essa interface? Como é que isso ocorre? Então, tem várias coisas que o pequeno empresário, por exemplo, deve ficar atento. A começar por uma coisa que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas que é o problema da autoconfiança exagerada. A autoconfiança é bom. É bom que as pessoas tenham. Tem que acreditar em si, acreditar no seu negócio e tudo mais. Mas cuidado para não descolar isso da realidade. E a gente tem uma tendência, por exemplo, a achar que comigo não vai ter problema. Se eu abrir uma paleteria a essa altura dos acontecimentos, que já passou a onda de paletas mexicanas e tudo mais, a pessoa acha, não, é porque o meu colega lá abriu, mas ele não entende nada, ele não sabe, por isso que ele quebrou. Eu não. Se eu abrir, eu sei que vai dar certo, porque eu vou ter uma jogada especial e tal. Pode até acontecer, mas muitas vezes é uma avaliação incorreta. É o excesso de confiança? É o excesso de confiança. Isto é uma característica de um erro? Sistemático. Sistemático? É. Praticamente todo mundo acredita que é imune a erro. Lá no fundo a gente acha. Todos nós erramos. Todos nós erramos, mas todos nós achamos que não erramos. Que quem erra é o vizinho, não a gente. Para a gente entender, o conhecimento é fundamental. Sim. O conhecimento muda as pessoas de verdade? Então, se o conhecimento fizer sentido, se cair a ficha, se ela tiver um insight, isso pode mudar. O conhecimento só teórico, assim, ouviu falar, leu lá, mas... Hum, tá, tá bom. Não sei. Não entra na pessoa, não incorpora. Aí não adianta nada. Qual a diferença na sua avaliação? Persistir? Perseverar? Vencer? Perder? Enfim, como é que as pessoas conseguem ter esta visão sem esperar um resultado final? Do vencer, do perder, do insistir, do perseverar e assim por diante. Então, quando a pessoa abre o próprio negócio, isso seria perfeito se a gente conseguisse identificar logo no início. Se esse sujeito perseverar, ele vai dar certo. Esse aqui está só teimando, insistindo no erro, vai perder dinheiro. O difícil é conseguir identificar, diferenciar um do outro. Para isso, muitas vezes, um olhar externo é que vai ajudar. A própria pessoa que está ali envolvida, está imersa nas suas questões, no seu sonho, muitas vezes, na sua vontade de vencer e tudo mais, isso às vezes até atrapalha um pouco, porque ela fala, não, eu vou vencer de qualquer jeito e deixa de levar em consideração todo o contexto que ela precisa organizar para realmente chegar no objetivo dela. Então, alguém que venha de fora consegue, muitas vezes, olhar com mais objetividade, com mais isenção e ajudar a pessoa a fazer isso. Tem um exercício muito interessante, aliás. Qual é? Que o Kahneman, que é esse que ganhou o prêmio Nobel, ele dissemina. Ele diz o seguinte, você faz um projeto, chama a equipe, cinco minutos, todo mundo escreve no papel que o projeto, imaginando que o projeto já foi implementado, passou-se um ano e ele fracassou. Escreve por que ele fracassou. Todo mundo, cinco minutos, escreve. Depois, todo mundo discute. Então, não é para falar sobre isso antes. Cada um precisa ter a liberdade de individualmente listar as razões do fracasso. Doutora Vera Rita de Meno Ferreira, agradecemos muito a sua participação. Obrigada, foi um prazer. E pelo gigantismo, espero que possa ter contribuído para as tomadas de decisão de uma forma mais consciente, mais racional para todo mundo. A você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.